Fala minha galera! Olha nós aqui de volta Comida na roça é mais feliz Fazendo um vídeo aqui A gente é do Esse engenho aqui, essa praça maravilhosa Olha que lindo Olha aqueles boi ali gente Carroçomzinho de boi Olha aí Praça maravilhosa Essa é a praça de Mato Verde Olha que lindo aqui o carro de boi Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí Esse é o famoso carro de boi Praça bonita aí gente É isso aí minha galera Se inscreve no nosso canal, deixa seu like Ativa o sino das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Beleza minha galera? Nós estamos de viagem aí Depois a gente traz mais vídeos pra mostrar pra vocês aí Beleza? Tchau pra vocês aí Praça maravilhosa